Amazônia na forção, canalha, meralho golpista, micara, banqueiro ladrão, isso aí, vai, golpista, meralho golpista, canalha, tá vendendo o Brasil, agora foram os acordos que foram feitos aí, aí, o Brasil não está à venda, Brasil não está à venda, canalha, é isso aí, desceu para asfalto, toma isso, golpista, o Brasil não está à venda, seu canalha, canalha, safado, traidor, aí, seu canalha, traidor, põe o Brasil no mapa da fome, né, criança morrendo, seu canalha, coge mesmo, pode fugir, ladrão, puja, puja que nem um rapo, Brasil está na forção, Brasil está na forção, traidor, traidor, coge, canalha, canalha, que não traga, aí, galera. Obrigada.